Velho, tava vendo aquele livro, sabe? Com cenas? Puta, cenas da vida gaúcha. Cenas da vida gaúcha. É ótimo, cara. Sério. Eu dei até uma olhada naquele trecho que você me falou, Neve na Estrada, Candelária, cara. Sim. É animal mesmo, cara. É um livro assim, de cabeceira. Com certeza. Conta aí. Um, dois, três, vai. Escrevi na areia o nome Ney Queriam em minha certidão de nascimento É fácil a vida quando temos o nome que queremos ter Ney Ney Escrevi na areia O nome Ney Só de pensar sinto um tremor que me faz admirar o meu umbigo Um nome breve, um nome que traz relevância à vida Um nome de ator Pode partir É simples Ilumina O nome Ney fascina Me dá vontade de voltar no tempo E gritar no ventre Eu quero me chamar Ney Alguém me disse Não há alternativa Me perderia De mim Só uma coisa Que eu posso fazer É chamar Ney O meu filho E me alegrar Porque já tem esse nome O nome Ney Coadjuvante 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 Coadjuvante